E aí pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje uma notícia não tão boa aí para os fãs de FIFA. O Ceará confirmou que terá jogadores todos genéricos no FIFA 19. Já no Pro Evolution Soccer 2019 eles terão seus nomes originais, pois é, uma bomba de água fria aí pra gente que esperava um brasileiro com alguns nomes originais no FIFA 19. Eu já fiz um vídeo falando que a equipe do Vitória, esse vídeo tá passando no card, que a equipe do Vitória terá alguns nomes licenciados de seus jogadores. Esse brasileiro no FIFA 19 realmente tá virando algo bem incerto. Algumas equipes com seus nomes, outras sem nenhum jogador licenciado, tá? Realmente complicado pra termos jogadores no FIFA 19, jogadores aqui do Brasileirão. É muito difícil pra negociar, tem que negociar separadamente e a Esportes está tentando fazer isso. Então não culpem, tá pessoal, a EA Esportes, quando ela não conseguir, se vocês pegarem lá o FIFA 19 e vir com jogadores do Brasileiro faltando, não culpem, a EA Esportes, ela tá tentando, ela tá correndo atrás. Quando a gente tem que criticar, você sabe, eu critico mesmo quando é algo que depende apenas da empresa, vocês sabem que o canal tem diversas críticas a EA Esportes, mas eles estão tentando, eles estão correndo atrás, mas é muito complicado porque precisa negociar separadamente cada valor. Então se torna praticamente impossível. Já a Konami tem a parceria com a CBF e consegue fazer isso. Nós teremos um Brasileirão em PES 2019 com muitos jogadores com os nomes originais. Mais de 70% do Brasileirão será original em PES 2019. Bom, agora vamos aguardar. A gente sabe que a equipe do Vitória terá alguns nomes no FIFA 19, outros genéricos. Vamos aguardar pra mais notícias, pra ver mais clubes, saber como eles vão estar no FIFA 19. Eu quero deixar uma enquete, da outra vez, ganhou que as pessoas prefeririam um Brasileiro semi-licenciado, vamos dizer assim, um Brasileiro com alguns jogadores reais e outros genéricos. Eu fiz uma votação e o pessoal preferiu essa modalidade. Faço essa enquete de novo, quero saber a opinião de vocês. Nem precisa sair do vídeo pra votar. Vocês aí, preferem um Brasileiro como a EA tá tentando, com nomes genéricos e alguns originais, ou preferem que simplesmente a EA largue de mão o Campeonato Brasileiro. Vota aí que eu quero saber a opinião de vocês, a opinião aí do pessoal do meu canal. Era essa a notícia, pessoal, infelizmente, o Ceará está com os nomes todos genéricos no FIFA 19. Ele vai estar com os nomes todos genéricos no FIFA 19. Já no PES, elenco completinho do Ceará. Brasileirão mesmo, realmente é com a Konami, né? Nós sabemos disso. Pra mais notícias de FIFA 19, se inscreve no canal. Tamo junto.